Olá, e aí tudo bem? Seguindo com o tutorial de Kubernetes, nessa aula a gente vai dar uma olhada na arquitetura de alto nível. Na aula passada a gente viu um pouco da arquitetura de baixo nível, que é responsável pela infraestrutura e execução de containers, são os componentes que lidam com a execução e gerenciamento eficaz dos containers no sistema operacional hospedeiro. A gente viu o container engine, por exemplo, docker, podma, rocket, linux containers, runtime, o container de cryo, runc e c run. E os componentes de alto nível são os responsáveis pelo gerenciamento e orquestração de aplicativos. Esses são os componentes que gerenciam diretamente a implantação, escalabilidade e disponibilidade de aplicativos em containers no Kubernetes. kubelet, pod, replicaset, deployment, statefulset, demonset, job e cronjob, service, ingress, configmap e secret, namespace. Aqui tem essa ilustração, o pod é onde os containers rodam, né? É a menor unidade do Kubernetes. Um pod, em geral, tem um container rodando dentro dele, mas pode ter mais de um container rodando dentro de um pod, apesar de não ser o usual. O replicaset é quem, de fato, instancia cada pod, ele é quem sobe cada pod, né? E o deployment é quem fala com o replicaset que vai criar as instâncias dos pods que vão rodar containers dentro deles, né? Aqui a gente tem o service, e a sua principal função é fornecer um mecanismo para acesso aos pods, independentemente de onde eles estejam em execução, em quais nós. No contexto de acesso aos pods, o service não está diretamente conectado ao deployment ou replicaset, como parece aí na ilustração. Ele é responsável por fornecer um IP virtual, um cluster IP, ou em alguns casos um endereço IP externo, node port ou load balance, que atua como proxy para os pods subjacentes. A gente pode criar o pod diretamente com comandos, né? Mas, em geral, a gente usa o replicaset para fazer isso. Através do replicaset, a gente diz quantas instâncias a gente quer. Mas, ainda mais comum é a gente usar o deployment, que fala com o replicaset, e daí o replicaset instancia os pods, né? Que a gente precisa. Quando um service é criado, ele seleciona os pods com base em etiquetas, labels específicos, e cria uma maneira consistente de acessá-los, independentemente de sua localização no cluster. Assim, os pods podem ser adicionados ou removidos devido ao escalonamento ou atualização, sem afetar a forma como eles são acessados pelo serviço. Cubelet é o agente que é executado em cada nó do cluster, ou seja, todos os nós do cluster, inclusive o control plane, os workers e o control plane, todos eles têm um cubelet. Ele gerencia e mantém os containers em um pod. Ele garante que os containers estejam em execução em um pod e saudáveis, falando diretamente com o container D ou o cryo, que fala com o run C ou C run, que falam com o kernel do sistema lá que está hospedando aquele nó, né? Cada nó. A porta, 10.250. O pod é a menor unidade do Kubernetes e contém um ou mais containers. Eles compartilham o mesmo espaço de rede e armazenamento, o que permite que eles se comuniquem facilmente entre si. Eu coloquei aqui essa observação, o pod é diferente de container, né? O pod, ele abriga um ou mais containers. Então, o container, ele roda dentro de um pod. Você pode ter um pod que tem mais de um container, apesar de não ser o usual, né? É uma coisa rara isso. Réplica 7. Um réplica 7 garante que um número especificado de réplicas de um pod esteja em execução em todos os momentos. Se um pod falhar ou for excluído, o réplica 7 garante que um novo pod seja iniciado para substituí-lo. Deployment. Um deployment gerencia a criação e atualização de réplicas sets e, consequentemente, a criação e atualização dos pods. Ele fornece um mecanismo para implantar e escalar aplicativos de maneira declarativa. Stateful set. Semelhante a um deployment, um stateful set gerencia a implantação e atualização de pods. No entanto, ele é usado para aplicativos que possuem estados persistentes como banco de dados. Daemon set. Um daemon set garante que um pod esteja em execução em todos os nós do cluster. Isso é útil para tarefas que precisam ser executadas em todos os nós, como coleta de logs. Job e cronjob. Jobs são usados para executar trabalhos de curta duração, como o processamento em lote, os batch. Os cronjobs são usados para agendar tarefas para serem executadas em intervalos regulares. Service. Um service define um conjunto de pods e uma política para acessá-los. Ele fornece um endereço IP e um nome DNS para os pods, permitindo a comunicação entre os pods, independentemente de sua localização ou reinicializações. Os tipos mais usados são NodePort, ClusterIP e LoadBalance. Ingress. Um ingress permite a exposição de serviços HTTP e HTTPS fora do cluster. Ele gerencia as regras de roteamento e os certificados SSL para roteamento baseado em nome de host. Porta 80, HTTP e 443, HTTPS, para expor serviços fora do cluster. ConfigMap e Secret. ConfigMap são usados para armazenar configurações não confidenciais, enquanto Secret são usados para armazenar informações sensíveis, como senhas e chaves de API. O namespace é um espaço virtual usado para isolar e organizar os recursos do Kubernetes. Ele ajuda a separar diferentes ambientes, projetos ou equipes dentro do mesmo cluster. Aqui é um cluster Kubernetes. A gente tem dois tipos de nós. A gente tem os workers e tem o control plane. Então a gente tem o nós chamado control plane, que ele é responsável por administrar o cluster como um todo. E a gente tem os workers, que são esses caras aqui. São os outros nós. Então o control plane. Aqui tem uns componentes. Todos eles têm o kubelet, está vendo? Tanto nos workers como no control plane. Toda a comunicação dos workers com o control plane é feita pelo kubelet através do API server, da API server, do control plane. E mesmo dentro aqui do control plane, o ETCD, que é o banco, chave valor, o control manager, o schedule, tudo se comunica através do API server. Tudo dentro do control plane. E quem está fora também usa o API server para se comunicar com o control plane. Aqui, botei aqui o kubeprox. O kubeprox é responsável por gerenciar as regras de rede dentro do cluster. E aqui os pods, onde vão rodar. Aqui a gente pode ter mais de um pod aqui em cada worker desse. E em cada pod a gente tem, em geral, um container. Mas a gente pode ter mais de um, apesar de não ser usual, como eu já falei. Cluster, kubernets. K8s é porque entre o k e o s da palavra kubernets a gente tem oito letras. Então é uma forma de escrever kubernets que o pessoal usa é k8s. Um cluster é um conjunto de máquinas chamadas de nós. Onde os containers são implantados e executados. Então, cada um desses aqui é uma máquina que roda pods. E dentro desses pods a gente tem os containers. Onde os containers são implantados e executados. No entanto, o coração do cluster kubernets é o control plane. Um conjunto de componentes cruciais que supervisionam, coordenam e garantem o funcionamento do cluster como um todo. Então, um cluster kubernets é formado por dois tipos principais de nós. Os nós de trabalho, que são os workers, e o control plane, que é o nó mestre. Cada nó de trabalho hospeda os containers que executam as aplicações e serviços. Enquanto o control plane é responsável pela administração centralizada e pelo controle de todo o cluster. Agora vamos ver o control plane com mais detalhes. O control plane consiste em vários componentes essenciais que desempenham funções específicas para garantir que o cluster funcione conforme o esperado. Aqui estão os principais componentes do control plane. O API server atua como a interface para os usuários e outras partes do sistema. Ela aceita solicitações, requests, valida e processa comandos e serve como ponto de entrada para interações com o cluster. A porta é 6443, principal interface de comunicação com o cluster kubernets. O ETCD é um armazenamento de chave-valor altamente consistente e altamente disponível que mantém o estado do cluster, incluindo configurações, metadados e outros dados importantes. Portas 2379 e 2380, para comunicação entre os membros do cluster ETCD. Scheduler é responsável por distribuir os containers em execução pelos nós disponíveis no cluster. Ele leva em consideração requisitos de recursos, políticas e outros fatores para tomar decisões de agendamento inteligentes. Porta 10251, por padrão, mas pode ser configurada. Control Manager Mantém o estado desejado do sistema, observando continuamente o estado real e tomando medidas para garantir que ele corresponda ao estado esperado. Isso inclui a gestão de replicação, escalonamento e outros aspectos operacionais. Porta 10252, por padrão, mas pode ser configurada. Cloud Controller Manager Se estiver usando um provedor de nuvem específico, como AWS ou GCP, o Cloud Controller Manager gerencia os recursos da nuvem como balanceadores de carga e discos persistentes. Como funciona o Control Plane? O Control Plane trabalha em conjunto para garantir a integridade, disponibilidade e escalabilidade do cluster. Ele recebe as solicitações do API Server, mantém o estado atualizado no ETCD e age de acordo com as decisões tomadas pelo Scheduler e pelo Controller Manager. Por exemplo, quando o usuário faz uma solicitação para implantar um novo aplicativo no cluster, o API Server recebe uma solicitação e a encaminha para o Scheduler. O Scheduler, por sua vez, decide qual nó deve hospedar o novo container com base em vários fatores, como os recursos disponíveis e política de agendamento. Uma vez tomada a decisão, o Controller Manager garante que o estado atual do cluster corresponda ao estado desejado, garantindo que o número correto de réplica seja mantido e que o aplicativo permaneça em execução. AWS, Azure, são provedores de cloud que trabalham com Kubernetes. Então, se você optar por usar um serviço desses, como AKS, EKS ou GKE, que é o Google Kubernetes Engine, você não precisa se preocupar com o Control Plane. Porque eles gerenciam e se responsabilizam pelo seu cluster, de forma que é uma preocupação a menos que você precisa ter. Sempre que puder, priorize terceirizar essa preocupação. Workers Os workers têm kubelet, kubiprox, pod e node port, como a gente viu lá na ilustração. O kubiprox é, na verdade, um dos componentes de nível mais baixo do Kubernetes, fazendo parte do plano de controle, Control Plane. A faixa de portas, 10.256 a 10.258, para várias operações de comunicação. Ele é executado em cada nó do cluster e desempenha um papel fundamental na camada de rede, facilitando a comunicação entre os pods e serviços. Node port Portas no serviço node port são usadas para expor um serviço para o mundo exterior do cluster Kubernetes. Cada serviço node port é mapeado para uma porta específica em todos os nós do cluster, permitindo que o serviço seja acessado por meio do endereço IP de qualquer nó e da porta node port especificada. Porta padrão do node port. Geralmente, as portas node port são atribuídas automaticamente dentro da faixa de portas padrão, que é de 30.000 a 32.767. No entanto, você pode especificar uma porta node port específica ao criar o serviço. Eu coloquei mais uma coisinha aqui embaixo, só dar um refresh, que são os tipos de serviços, né? Porque eu falei aqui em cima, a gente viu... Cadê? Tipos de serviço... Deixa eu ver aqui. Tipos... Aqui, ó. Em service, tipos mais usados. Node port, cluster IP e load balance. E aqui eu falei do... Tinha falado aqui do node port, mas não do cluster IP e do load balance. Eu coloquei esse texto aqui e vou ler aqui para a gente encerrar. Então, o cluster IP... O serviço cluster IP expõe o aplicativo apenas internamente dentro do cluster Kubernetes. Ele atribui um IP interno estático ao serviço, que é usado para acessar os pods selecionados pelo serviço. Isso é útil para a comunicação interna entre componentes do aplicativo dentro do cluster. O load balance, né? O serviço load balance, eles põem um aplicativo para o mundo exterior, usando o balanceador de carga externo como um serviço de nuvem. E aí, isso já é automático. Por exemplo, no AKS, AKS, aqueles provedores lá de nuvem que eu falei. Ele atribui um IP externo ao serviço e, em seguida, distribui o tráfego de entrada entre os pods selecionados pelo serviço. Isso é especialmente útil quando você precisa distribuir o tráfego de entrada de maneira equilibrada para garantir alta disponibilidade e escalabilidade. E por essa aula é só. Na próxima, a gente já coloca a mão na massa. Eu agradeço aí a vocês. Se tiverem curtido, por favor, divulguem nas redes sociais, divulguem com os amigos. Tem esse QR Code aqui para doações. Então, ó, façam doações lá embaixo também. Aqui tem esse link para doações. É isso, valeu, obrigado e até a próxima.